Olá, sou o Matheus Drummond, engenheiro de aplicação da JCB do Brasil. Apresentarei para vocês a linha de escavadeiras hidráulicas JCB, a JTS-130, JTS-210, JTS-220 e JTS-235. Nossos modelos vão de 13 toneladas operacional, JTS-130, até 24 toneladas, JTS-235. Todas compartilham as características inovadoras do projeto global JTS. Durabilidade, força, produtividade, facilidade de manutenção, cabine confortável e segurança na operação. Isso tudo é fabricado na JCB do Brasil, de acordo com os padrões mais rigorosos de qualidade. Esses componentes foram testados por mais de 10 mil horas, tanto em nossos centros de pesquisa, quanto no campo. Este estudo permitiu reduzir o peso próprio em 2%, mesmo aumentando as seções transversais em 26%, o que resultou em maior rigidez estrutural. Exceto pela JTS-210, todas as nossas escavadeiras possuem chassi de carro longo, com dois roletos superiores, proporcionando melhor distribuição do seu peso sobre o solo e maior durabilidade das esteiras. Outra característica exclusiva do projeto global das escavadeiras JCB é a instalação de chapas de proteção na parte inferior do carro superior. Nossa torre de giro é fabricada em peça única de seção tubular. A coroa de giro possui rolamento blindado e com lubrificação centralizada de fácil acesso a nível do solo. Nossas escavadeiras JCB possuem um sistema de amortecimento nos cilindros hidráulicos da lança e do braço, que protege a máquina de impactos bruscos e aumentando o conforto do operador durante a operação. Isso significa maior produtividade no campo. Todos os intervalos de lubrificação foram estendidos para 500 horas. Isso quer dizer, menos tempo de máquina parada e mais tempo de máquina produtiva. O carro superior das JS contam com portas de acesso aos principais componentes com ampla abertura lateral, facilitando as verificações dos pontos de inspeção de áreas e aumentando a facilidade na manutenção. Tudo a nível do solo. Nossas portas contam com estas aberturas para melhor ventilação e eficiência do sistema de arrefecimento. Isso nos permitiu aumentar a temperatura ambiente máxima em que a máquina pode operar para 55 graus Celsius. Todas as nossas escavadeiras saem de fábrica com um motor JCB de 4 cilindros. Ele tem a maior potência da categoria de 173 HP. Fornece torque máximo a baixas rotações, o que garante baixo consumo de combustível. Esse motor está associado a bombas hidráulicas de pistão e motores de giro Kawasaki, que geram vazão máxima de 230 litros por minuto cada e 12,9 RPM de velocidade de giro. Isso nos torna a escavadeira mais rápida da categoria. Nossas escavadeiras possuem oito faixas de trabalho. Três faixas dentro do modo L, voltado para elevação de carga ou operações de precisão. Mais três faixas dentro do modo G, recomendado para escavações leves e é o modo em que se tem a melhor relação consumo de combustível e produtividade. Uma faixa dentro do modo H, voltado para operações de escavação pesada e carregamento contínuo. E por fim, uma faixa no modo H+, recomendado para operações Heavy Duty, em que o motor está em rotação máxima, entregando desempenho hidráulico máximo. Para contribuir ainda mais com o nosso baixo consumo, nossas escavadeiras possuem a função de marcha lenta automática. Ao acionar esse botão, o sistema reduz automaticamente a rotação do motor em momentos de inatividade do hidráulico. Nossa linha de escavadeiras hidráulicas conta com um sistema de segurança Ready to Go. Ele é um sistema de isolamento dos movimentos hidráulicos que exige que ambas as travas sejam ativadas para liberar todas as funções hidráulicas. Ou seja, colocamos a segurança do operador em primeiro lugar. Nossos clientes já nos disseram que o conforto da nossa cabine é valorizado por todos os operadores. Seus vidros planos, laterais e no teto proporcionam ótima visibilidade, são fáceis de substituir e de baixo custo. Para saber mais, consulte nossos catálogos, site ou entre em contato.